Era uma vez um lugar mágico chamado Ilha Tinteiro, dois irmãos chamados Xicrinho e Caneco. Eles viviam felizes e despreocupados sobre o atento olhar da sábia velha chaleira. Um dia os dois garotos acabaram indo para muito longe de casa. Apesar dos muitos avidos da velha chaleira, eles foram para o lado errado da cidade e acabaram entrando no cassino do cabiroto. Lá dentro, Xicrinho e Caneco logo estavam quebrando a banca da mesa de dados. Mas caramba! exclamou o rei dado, o sorde do gerente do cassino. Esses moleques não perdem! Parabéns, rapazes! disse um recém-chegado rindo. Os dois levaram um susto. Era o dono do cassino, o cabiroto em pessoa. Que tal a gente jogar para valer, hein? sugeriu ele com um sorriso cheio de dentes. Gane mais uma e toda a riqueza do cassino será sua. Anunciou o capiroto. Mas se perderem, eu fico com suas almas. Trato feio. Xicrinho, cego pelo dinheiro fácil, concordou e pediu aos dados prontos para rolar. Xicrinho, não faça isso! Implorou Caneco, que viu o perigo. Mas era tarde demais. Olhos de cobra! Riu o capiroto, batendo o pé no chão. Perderam em meu pau na sua mão. Os irmãos tremiam de medo enquanto a presença maligna crescia por cima deles. Agora, minhas almas, por favor! Os irmãos imploraram pela vida. Não, não! Tem outro jeito de pegar! Caneco gaguejou. Sim, qualquer coisa, senhor! Xicrinho complementou. Hum, talvez tenha! Disse o capiroto. Mais um risinho e tirou do bolso um pergaminho. Esta aqui é uma lista de devedores fujões. Traga-me as almas deles e talvez eu perdoe vocês, meus amiguinhos de louça. Agora vão logo! Rugiu o capiroto, chutando os dois para fora sem o mínimo de delicadeza. Eu quero essas almas na minha mão. Até a meia-noite de amanhã. Se não, eu mesmo arranco as de vocês dois. Xicrinho e Caneto totalmente apavorados correram o mais rápido que puderam. Vem, Neko! Disse Xicrinho, afando. Temos que achar a velha chaleira. Ela vai saber o que fazer, caralho! É isso, vagabundo. Fiquei longe do cassino. Mas que velha dor de cabeça vocês foram arrumar. Certamente vocês não querem ser peões do diabo, mas se recusarem, eu tremo só de imaginar. Vão na dele, por enquanto, peguem esses tais contratos e vão se preparar porque a coisa vai ficar feia. Seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados. Ouso dizer que eles possam se transformar em monstros horríveis. Come esta poção para que eles não limpem o chão. Ela lhe dará habilidades mágicas excepcionais. Agora vão até minha escrivaninha e usem o tinteiro mágico. É bom se prepararem para uma briga das boas. Beleza. Vambora, vamos sair e vamos jogar essa porra aqui que eu já vi que o joguinho é easy. Carai, que mapa lindo! Caraca, que mapa bonito, velho. Bom dia! Ei, amigo! Agora a batata de vocês achou, hein? É, eu já fui igualzinho, sempre me metendo em furada por aí. Furando, correndo e atirando. Mas agora eu prefiro caminhar e ir para o cinema. Mas, ó, vou dar uma ajudinha, tome. Você recebeu três moedas de ouro do moranguinho. Shop. Carai, que jogo bonito, mano. Tá maluco. Pânico botânico. Máfia da raiz. Essa aqui é uma fase? Ou é um bônus? Acho que isso aqui é a fase, né? É. Folha na floresta. Correr e atirar. Você está indo! O meu tiro é infinito, mano? Se o meu tiro é infinito, até que não é tão impossível. Ah! Ah! Quanto inimigo, cara! Meu Deus! Como é que eu vou pegar aquilo lá, velho? Não tem como eu pegar aquilo não, velho. Nossa! Aquele bicho ali foi cruel, hein, mano? Ai, filho de uma égua! Não! 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 Ai, filho de uma! Acerta, cara! Ah! Tomei dano aqui no começo, mano. Ah! Não morri. Não conta que eu não morri. Mano, acho que a parada é ir lento, né, velho? É ir de boa, na maciota. Bagulho aí na maciota. Quando a oportunidade chega, você passa. Não, era pra ter subido, velho. Como que eu recupero a minha vida, velho? Hein? Não! Acredito que eu quase entreguei o bagulho aí. Não! Não recupera-se da mal. Aí não, velho. Não tem como... Caralho, velho. Não! Cinco! Cinco mortes. Aquela lá eu dei em repetir. Não conta a morte. Filha da puta! Filha da puta! Não! Ah, ele não levantou, velho. Que jogo filha de uma égua, viu, velho? Caralho, eu sou, tipo, muito bom nesse jogo, velho. Eu devo ser, tipo, o melhor jogador que vocês já viram. Certeza, tenho certeza. Filha da puta! Agora desesperei, desesperei. Foda-se. Não! 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 Primeira fase, eu já tô gritando desse jeito. Vai se fuder. Joga muito. Fala dele, mano. Fala dele, fala dele. Fala da habilidade. Ó a notona aí, ó. Ó a notona pica. É bom, né, mano? É, ó. B de bom, velho. Achei fácil. Bota no hard. Equipara. Equipara o quê? Ah, tem item pra você botar, velho. Da hora. Emporio do tolcinho. Caraca, que jogo bonito, mano. Coração, ponto de vida extra. Consegue o ponto de vida extra, mas reduz levemente o poder de ataque. Longo alcance, dano reduzido. Não precisa mirar. Pô, isso que é legal, hein? Culto alcance e excelente dano. Se você conseguir ficar perto do alvo. Bomba de fumaça. Mire, mire pra trás pra maximizar a distância. É ultra ricochete. Você não toma dano durante esquivas. Uma ótima técnica de defesa. Dá um coração. Açúcar, para automática. A primeira, a para é automática. É só pular. Eu não entendi o que é a para dentro do jogo, né? É parry? Ah, entendi. Ah, entendi. Aí eu vou usar isso aqui. Mas é de boa. O parry é de boa. Eu errei aquela hora porque o milho tava vindo. Mano, eu vou comprar só o bagulho de vida, velho. Vai, mano. Ele é mineiro, velho? Como é que vocês querem usar esses itens novos sem equipá-los? Olhem na carta de equipamento, seus patetas. Botei, né? Então agora eu tenho que tomar quatro danos pra morrer, é isso? Meleca melosa. Não, não. Eu quero as fases, mano. Olha lá, peixinha. Vá de reto, fantasma. Ah, não. Vocês são reais. Eu já ia parar essa louça de vocês. É assim que a gente cuida de fantasmas. Só um trouxa tenta atirar em algo que não está lá. Falando em não estar em algum lugar, dá pra vocês tomarem seu rumo? Estou assustando os peixes? Ela é que nem bau. Mausoléu 1. Não, cara. Eu não consigo ir pra fase, velho. Deixa eu entrar nessa porra, velho. O que é isso? Ah, eu tenho que dar perna. Tudo que é rosa, né? Eu tenho que defender isso aqui? É isso? Não. Uh, quase. Não. Não. Eu tava pulando e tentando dar o parry, velho. Aqui vem o parry. Aqui vem o parry. Aqui vem o parry. Aqui vem o parry. Não. Esses que vêm com o braço aberto parecem o mais rápido, velho. Não. Não. Me trola não, jogo. Não. Oi. Não. Oh. Fala dele. Muito talentoso, né, mano? Caramba, nem sei como agradecer por me salvar. De falta de modos, eu nem me apresentei. Minha graça é cálice lendária, sua criada. Estava procurando magia e fui capturada por aqueles fantasmas. Falando de magia, sente-se presente. Aposto que vai ser útil, mas pra frente. Há outros mausoléus na ilha inteira. Na ilha inteira. Na ilha tinteiro. Fica imaginando. A gente tem que ir lá pra ilha tinteiro e... Continuar ferrando os mausoléus. Caralho, estourei o bagulho. Você desbloqueou um novo super. E eu não sei o que é isso. Ah, nossa. Não esqueça que as super artes mágicas precisam ser equipadas no menu antes de serem usadas. Tá bom. Super. Um ataque devastador é disparado de uma cabeça horizontalmente. Tá bom. Eu não consigo subir aqui. Como é que eu subo aqui, mano? Não dá, né? Porque eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com essa árvore primeiro. Ah, isso é um boss? É o primeiro cara que eu tenho que matar lá? Não, o que é isso? O que é isso? Ah, que mentira! Ele não ia bater na parede? Bate na parede e vai pro lado, fila da puta! Aí, fudeu! Ah! Ele tava batendo antes e indo pro lado, velho! Não, calma, calma, calma! Cara, eu sou muito ruim, velho! Calma, calma! Tô aprendendo o bagulho! Ó, quer ver? Ele vai bater, ó! Viu? Morri! Me prendeu na parede, ó! Arrombado! Ah, minha vida volta com o tempo! A cartinha voltando ali! Ou isso aqui é só em batalha de chefe? Não, é conforme eu vou dando dano nele! Ah, pegou! Não, não é não! As cartinhas é o meu super, então? Caralho, na primeira atrativa eu já quase ganhei, mano! Calma aí, mano! Eu vou ter que tirar do triângulo, na moral, velho! Sem zoar, mano! Eu vou ter que tirar o bagulho do Y, velho! Parar, eu vou ter que colocar no RB, velho! Trocar pelo RB! Sim, troca! Aí eu parar, pode ser o Y, tanto faz! Aí eu não tô nem aí! Eu não preciso tirar o dedo pra dar dash, tá ligado? Ah, se pá é isso mesmo! Eu ficar bem perto dele e agachar, né? Porque, ó, embaixo dele não toma! Ah, filha da puta! Pode ser, velho! Ah, é isso mesmo! Não! Ah! Ah, não consegui ficar acertando ele ainda! Ah, mas que filho da puta, velho! Não, não morreu ainda! Não, não morreu ainda! O quê? Como é que eu acerto esse arrombado agora? É assim, né, olhando pra cima, né, não? Não! Ah, não é possível, mano Ah, velho, para com isso, velho Ah, não, 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 meu Deus Oh, agora faltava o meu pênis, cara O meu pênis, chat Aí não, velho Aí trollou, mano Não, relaxa, agora ele já tá morto, velho Só que ele não sabe Ele não sabe, mas ele já perdeu, já Ai, filho da puta, né, mano Não Ah, como é que eu sei o indicativo, cara E você vai quicar na parede ou não Qual é o indicativo Que raiva Será que é o tamanho do pulo dele, velho Será que esse é o indicativo Agora lascou, porra, gai Se eu tomar uma porrada eu morro Uh, chupa Vai pagar o que tá devendo, vagabundo Fala dele, mano Bota no hard Fala dele Bota no hard B menos Mano, eu conseguia dar parry no quê dele? Na luva dele? Hein? Era na luva dele que eu conseguia dar parry Como é? Vocês querem voar de avião Que nem eu Vocês não vão sentar num cockpit Até estudarem esse projeto Entendi, moço da aeronave Projeto da aeronave Atirar, beleza É o botão normal Especial é B Eu não tenho especial Pressione a qualquer momento Para anular Ou interagir com objetos Na cor rosa É uma canudada que ele dá Mas é com a mão Encolher Ah, caralho Eu tô muito fodido Pressure para reduzir o tamanho E aumentar a velocidade Olha lá Viu, mano? Os menores têm velocidade rápida Se lascaram, mano Pequenininhos Pequenininhos Os melhores 5 segundos Da sua vida Geniel Zeppelin Geni boa Essa é outra Devedora Ah, o dano Fica menor Também Que isso? Que isso? Que isso? Ai Ah, mano Eu sou muito boomer, mano É muita coisa Para prestar atenção na tela, velho Eu nem vi essa bala Vindo, velho A derrota é certa Não inventem Afinal, as estrelas não mentem Essa matéria vai ficar rosa E começar Não Cara, eu tomei dois danos Que eu nem vi do que, velho Ui Ui Quase Não Não Ah, para, velho Tem muita coisa E eu sou muito boomer Para de rir, Felipe Não O que eu faço, cara? Eu posso ficar pequenininho No máximo Calma, calma, calma Tudo sob controle, mano Tudo sob controle Ganhamos já Ganhamos já Quando eu acerto um parry Qual é o meu benefício, mano? O que é que eu ganho com isso? Ai, droga Eu tomei o dano dela Eu ganho o bônus Mais rápido, será? Agora eu acerto em cheio Uh Não Filha da mãe Vou esperar tu voltar, mano Quero tomar essa porra Que isso? Que isso? O que a mulher virou? Ai, meu Deus Eu tenho que ficar pequeno e grande o tempo todo Não Meu Deus Eu vou dar coisa na tela Não Ai, meu Deus Caraca, véi Ah, não Que filha da mãe Ela me explodiu, véi Ai Eu vou dar coisa na tela Ah, ela vai ter uma transformação Virou uma lua, véi Vou ficar na frente disso, não Ah, eu tenho que mandar um ET Ah, agora ela manda ET, cara Ah, quero enfiar um cabo de vassoura no meu gringo Ah, nossa Vai, trôxa! Ai! Ah, essa não! Ah! Ui, ui! Não! Ô, mas achei que não ia pegar, né? Ah, eu sempre quebro o que é o parry, mano. Ai, ui! Agora foi totalmente culpa minha, velho. Eu não sei se o Dédano agora conta, velho. Eu acho que não conta. Beleza, velho. Ó, vô, tia. Já viu o jogo chamado TikTok? Sem piada hoje. É, um clope muito legal. Mano, eu aprendi no final, velho. Que assim que o bagulho chegasse perto de mim, eu tinha que dar um dash pra frente, velho. Fala dele! De primeira, velho. Fale, mano. Fale um. Um streamer que passou isso aqui de primeira, velho. Fale miseravelmente, velho. Porque esse streamer não existe. Mas eu consegui em 10 tentativinhas de nada.